Fala galera! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, adivinha onde o Valdecir Santos do canal Raízes da Minha Té está ofegante nesse exato momento. Se você falou quase na divisa do outro lado da fazenda São, da Bom Jesus, acertou. Estamos aqui com o Claudinei, Claudinei está fazendo uns vídeos lá, quer ver ele virar pra cá e filmar ele também. Olha lá, Claudinei está aí fazendo uma matéria com o Valdecir Santos, juntamente com sua irmã, a Cleonice. Cleonice, está difícil eu gravar teu nome, Cleonice. Você tem que brigar comigo, que daí eu não esqueço, eu fico bravo com você. Olha o tamanho do guru cai aí. Vai lá, senta lá naquele, naquele tronco lá, vocês. Aqui, ó. Olha a galera. Segundo... Olha. Olha lá, Claudinei. A Cleonice e o irmão dela, o Claudinei, pessoal, são irmãos de sangue, moram em Joinville, estão hoje fazendo um turismo com o Valdecir Santos, né, Cleonice? A gente combinou de vir até aqui a fazenda Bom Jesus para poder fazer uma matéria com a gente aqui. Até pescando nós fizemos vídeo, né? É verdade, pegamos os peixinhos ainda. É verdade, pegamos os peixinhos. É, o meu filho pegou dois peixes, né? Pegou dois, dois tilápias. O Pedro, né? Cuidado. Eu levei um escorregão, galera, mas isso é normal, já estou acostumado, já. Faz parte. É verdade, faz parte do... Olha, galera. Olha. Eu vou até ali mostrar ali embaixo. Pera aí. Aguenta aí, galera. Aham. Olha, galera. Bem que ele falou que aqui é um... Rapaz. Não, você precisa ver isso aqui. Galera, vocês precisam ver isso aqui. Eu vou ter que mostrar para vocês. Olha isso aqui. É um sumidor, galera. É, tchau. Como que aquelas criaturas passou veneno aqui, cara? Com a bomba nas costas. Olha aí para isso, cara. Mas é de tão acidentado, chega bonito de ver, né? Verdade, olha só. Esse é o rio da Bulha. Olha onde ele passa aqui, galera. Subindo aqui para cima, você sabe que tem um salto do buia, né? A cachoeira, queda livre ali, né? Aonde? Parece que é 12 metros de queda. Ah, eu ouvi falar. Para cima ali, né? É para cá. Para cá, para cima aqui. Eu ouvi falar mesmo. Olha o gado. Mas a natureza, vou falar, é... É impressionante, né, cara? Olha que coisa linda, galera. Olha para isso. Pessoal tem o que dizer que pintores, é Leonardo da Vinci, é Michelangelo, é não sei o que, não sei o que. Mas olha esse pintor, olha esse pintor, olha esse criador que é Jesus Cristo, que é Deus, ó. Não existe, não tem palavra para descrever a beleza que é o nosso universo, o nosso mundo, entendeu? Tudo criado por Deus, é tudo criado por Deus. É de encher os olhos, bater no peito e falar, eu creio em ti, Senhor. É verdade. Sempre. Então é assim que funciona. Olha que benção, olha que maravilha. Olha o Claudinei ali, contemplando a natureza. É isso aí, olha essa coisa linda. Eu sempre costumo dizer assim, ó. Eu falo lá com os meus colegas, com meus familiares. Quando eu passo numa rua, qualquer lugar que eu vejo algo lindo na natureza, sabe o que eu falo? Eu penso e eu falo que é bom a gente passar para os outros? Às vezes eles não pensam assim, né? Sim. Eu falo assim, ó. Eu falo comigo e até falo para os outros. Quem criou foi o meu pai. Porque nós somos filhos do Deus Altíssimo, o Criador dos Céus e da Terra, né? Com certeza. Quando você vai contemplando isso, uma flor, você vê uma flor, aquelas cores lindas, aqueles pássaros, tudo lindo. O que você vê no teu coração, na tua mente? Foi o meu pai. O meu pai fez isso. O Criador do Universo. Correto. O nosso pai criou, né? Que fez tudo isso. Lindo, perfeito. Verdade. Parece um pintor, né? Verdade, com certeza. Olha que coisa linda. Ali é o fundo, ali embaixo. Deixa eu mostrar aqui. Se eu consigo resgatar um pouco de memória. O zoom. Ó, aqui é o rio. São as águas do rio da Bulha. Valeu a pena vir aqui também. Verdade. Vamos lá? Vamos lá. Subir para cima ali. Vamos fazer uma matéria chegando na casa, descendo na casa lá, pessoal. A árvore toda florida. Ela é doida, vem de chinelo ainda. Não, é flores da árvore. Elas não atacam, não. Elas estão nas flores. A árvore tem bastante flora. Eu fui mais picada? Aham. Não, aí tem que ter medo mesmo. Não, aí tem que ter medo. Não, aí tem que ter medo. E aí tem que ter medo. Ó. Ei, bicho espiritoso. Olha a corredeira lá. Que show. Filho da Bulha. Não, aí tem que ter medo. isso vamos costear aqui para a gente descer a gente pega a beira na cerca a gente já filma aquele perau lá também a água está limpinha aquele dia que eu vim estava bem sujo só escuta o barulho dos cascos dos boias um o o o Olha o Claudinelli Filmando, fazendo os vídeos Pra levar de Levar de lembrança lá Olha a folga da Cleonícia Cansado É É isso, hein Guardar lembrança, né Olha galera, aqui é um peral Deixa eu ver a altura que dá aqui mais ou menos Dá uns 4 metros de altura Deixa eu ir daqui de beirando E picar aqui lá embaixo Ele já é mais baixo Mas aqui é bem alto Mas é isso aí galera Gostou do vídeo? Senta o dedo no like Compartilha com os amigos Se você não é inscrito Se inscreva no canal Venha fazer parte dessa família Que só cresce dia após dia Com as graças e bênçãos de Deus Faça como o Claudinei e a Cleonícia Se inscreve no canal aí Que vocês vão ter conteúdos diversos aqui Né Claudinei? Verdade Verdade E conteúdos muito bons, né? Verdade Eu tenho certeza disso Verdade Um abraço galera Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Olha lá quem tá lá Ô Rodrigão Olha lá o Rodrigo O Rodrigo já tava pescando de novo É isso Um abraço galera A todos Um feliz fim de tarde galera Um abraço